Música Ministro dos países que fazem parte do Mercosul se reuniram hoje aqui em Assunção, capital do Paraguai, para debater temas relacionados ao bloco econômico. Entre eles, o ministro brasileiro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Segundo o ministro, Brasil e Paraguai iniciaram conversas para estreitar a relação comercial de automóveis entre os dois países. Temos uma perspectiva concreta de celebrar um acordo automotivo com o Paraguai. O Paraguai é o único país no âmbito do Mercosul que nós não temos um acordo automotivo. E, como todos sabem, esse setor é muito importante, tendo em vista o impacto que produz na própria estrutura produtiva dos países. Então, nós temos uma disposição muito firme, que foi hoje reafirmada pelo ministro Gustavo, de encontrarmos, num prazo curto, a possibilidade de concluirmos esse acordo com esse marco de gradualidade e flexibilidade que o ministro Gustavo referiu, tendo em vista o estágio de desenvolvimento do próprio Paraguai nessa área. Mas eu creio que podemos ter aí uma perspectiva muito interessante também de que isso se desdobre na possibilidade de uma integração produtiva também nessa área. E, nesse sentido, nós achamos que podemos fazer isso nos próximos anos. Portanto, eu registro essa nossa satisfação de podermos concluir um acordo nessa área que é tão importante. E, por outro lado, quero dizer que temos muita satisfação de reativar essa comissão de monitoramento. Vamos fazer uma reunião em janeiro para fazer um acompanhamento dessa perspectiva do comércio, da dinâmica do comércio. E esse grande encontro empresarial, em março, que nós vamos também estar vinculados a essa iniciativa, em Curitiba, que será um momento também muito importante para retomarmos essa nossa disposição de acelerar o passo na direção da integração. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.